Hello! How are you? Are you ok? Level 5. My lovely level 5. We are learning about the family. Yes! Mommy, Daddy, Brother, Sister, Baby. E aí tem também Grandma, Grandpa. Your homework, you need, you have three steps, três passos. O primeiro, presta atenção, you need to watch, listen and sing. Você precisa assistir, ouvir e cantar. Eu acho que vocês conhecem essa música. Wow! It's the Shark Faker Family! Baby Shark, Baby Shark, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Baby Shark, do-do-do-do-do Baby Shark, do-do-do-do Baby Shark, do-do-do-do Baby Shark, do-do-do-do Baby Shark! Mommy Shark, Mommy Shark, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Então, você vai ouvir toda essa música, ok? Quando você está terminando, olhe o segundo passo. O segundo passo da sua tarefa. Escute e repite. Baby shark. Baby shark. Mommy shark. Mommy shark. Então, você vai clicar em toda a família e precisa repitar. And then, you need to do the last, last activity. Listen and tick. Baby shark. Baby shark. Click. And then, you need to do with all the family sharks. Listen and match. Aqui, você vai precisar da ajuda da mommy ou do daddy, ok? Porque algumas letrinhas vocês reconhecem, outras não. Então, é legal você fazer com a família. Look, there is a picture here, yes? It's the daddy. No. Mommy. No. It's the baby. And you need to put here. And this old lady here, who is she? Is she the mommy? No. She is the grandma. And then, it's this. You need to finish this exercise clicking in this button, ok? So, that is it. This is your activity for today. I hope that you could understand. If you have any doubt, you can ask me, ok? Você vai mandar pra mim essa atividade por e-mail. Eu vou deixar meu e-mail lá no corpo do plural, pra que você possa me enviar, ok? E aí